Boa noite, mestre. Tudo bom? Oi, André. Aqui é o André, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E, assim, sempre comprei moto, carros, sempre usado, né? Nunca tive experiência concessionária. E agora comecei a procurar, a pesquisar sobre moto e tal. Eu vi que o mercado é bem diferente, né? Você, por exemplo, procurei sobre ranking de concessionária e são informações que você não tem. Você não acha, de vez em quando você acha preço sugerido, mas você não acha preço de moto, cada concessionária é um valor, etc e tal. Mas, enfim, o meu objetivo é o seguinte. Eu quero, daqui uns três ou quatro anos, eu estou querendo pegar uma... Provavelmente uma Z900 ou algo parecido, não decidi ainda, né? Da Cavazap. Só que, até lá, os meus planos é... Daqui um ano, eu estou juntando dinheiro e estou querendo pegar uma nova, uma Naked pequena, uma MT-03 ou uma Z400. Mas o meu plano é ficar uns dois anos com ela com uma das duas ou, talvez, uma outra moto e depois vender, né? Vender para ir até lá juntando mais dinheiro para pegar, quem sabe, a Z900. E aí, a questão é... Eu queria pegar uma moto que tenha revenda, né? A Z400, pelo que eu andei pesquisando, pelo menos, é muito mais moto. Só que eu não sei como é que é a revenda dessas motos. Pelo que eu vi, por exemplo, a MT-03 é muito mais fácil de vender. E eu estou nessa indecisão. Também, fora isso, eu não sei como eu faço para pesquisar, porque... De repente, até em outro estado, em outro concessionário, de repente, comprar em outro concessionário e trazer para cá. Não sei se vale a pena, né? Porque nessa parte eu não tenho experiência. Se você puder dar uma luz aí, você que tem mais experiência. André, eu vou ser super empático com você, porque eu entendo que você não é do meio de motociclismo, tá? E um beijo, obrigado pelo apoio. Geralmente, eu dou uma chapuletada na galera que vem com essa conversa de moto boa de revenda. Mas eu entendendo que você... Você vai entender o porquê disso. Como eu entendo que você é do meio de carro e está vindo para a moto agora, eu vou ter empatia e entender que você não entende do mercado de motos. Mas isso se aplica ao mercado de carro também. Minha sugestão, não compre nada. Compra nada, junta o dinheiro. Fica esses períodos aí, esse período, juntando dinheiro até você comprar moto. Sabe por quê? Porque se você seguir esse raciocínio no mercado de motos, tá? Isso é muito mais... No mercado de carro tem isso, mas no mercado de motos é muito diferente. Esse pensamento de veículo de revenda, ou moto para revenda. Moto que gira melhor para eu poder alcançar uma outra moto. Carro. Tem até isso, porque você pega um carro que é... Você tem várias marcas com veículos... Para cada marca você consegue... Bom custo-benefício, veículos que tem boa saída para Renault, para Volkswagen, para Fiat. Enfim, GM, você consegue boa saída com esses veículos, tá? Mas no mercado de motos, André, o buraco é mais embaixo. Porque no mercado de motos, a gente tem uma marca com 76% do mercado. 75, 76% do mercado. Você tem ideia do que é isso? Pega o gráfico pizza lá. 76% é da Honda. 19% é da Yamaha. E o resto fica com 10, 12 marcas. Você tem noção do que é isso? Então, é muita falta de concorrência. É muita falta de competitividade. Então, se você seguir nessa linha de moto para revenda, eu vou dizer que compre um ACG motor de plástico. Você vai rodar com essa desgraça. Até 60 mil, ela vai explodir. E aí você revende por um preço bom, porque vai ter idiota comprando essa moto. E você vai conseguir vender por um preço igual ou maior do que você comprou. Porque sempre tem um estúpido para comprar essa moto, porque é a moto mais vendida do Brasil. E você só vai comprar Honda, André. Porque Honda é a moto que tem mais saída no país. Então, não compre Kawasaki. Kawasaki não tem saída. Kawasaki está dentro desse percentual, que não é Honda nem Yamaha, que a gente chama de binárias, aqui no nosso mercado de motos. Imagine. Você não vai vender, velho. Você vai perder dinheiro. Você não vai vender nada. Quer ver? Kawasaki, Suzuki, Triumph. Qualquer marca dessa que você comprar, você não vai ter esse pensamento de liquidez que você está imaginando. Eu estou tendo muita empatia pelo seu pensamento, porque você não é do meio motociclístico. Você não sabe do mercado. Então, se fosse uma pessoa do meio, eu já estava esculhambando aqui. Mas eu entendo que você não conhece. Então, eu estou lhe dizendo aqui, de boa. Não compre nada, cara. Não compre. Porque você vai perder dinheiro. Então, qual é a minha sugestão? Vou dar duas. Duas. Não é igual ao mercado de carro, tá? Mercado de moto, 76% é Honda, 19% é Amarra, e o resto é o resto. 12 marcas. Se matando ali. Para nada. Para zero alguma coisa. Você entende? Não tem liquidez. Não existe liquidez fora da Honda. E ainda assim, Honda não vende bem motos de média alta cilindrada. Não vende. A única moto que eu digo para você que tem uma saída boa é uma CB500X. CB500F. Pronto. Se você quer uma moto CB500X ou CB500F, você pode vender bem. E tem uma certa liquidez. Mas, deixa eu te dar... Essa não é minha dica não, tá? Calma. Vou te dar duas dicas. Não compre. Pega o dinheiro, aplica. Deixa ela rendendo. Fica sem moto. Por um ano, dois, três, dez. Não compre. Até você alcançar as Z900 que você quer. Você não quer as Z900? Junta o dinheiro, cara. Paciência. Faz um yoga. Vai para um templo budista. Vai para a praça. Sabe aquela praça gramada? Final de semana. Fica lá. Deixa o dinheiro rendendo. Uma aplicação boa. Deixa ela rendendo. Bota o dinheiro todo mês. Medita. Pensa. E fica lá esperando. Entendeu? Esse é o certo. Porque você... Aí sim você vai comprar a moto no momento certo. Com o dinheiro. E vai comprar a moto que você quer. E você vai morrer com aquela ali, velho. Você vai perder dinheiro. Lembre-se. Não é Honda. Não é Yamaha. É Kawasaki. Então as Z900 que você tanto quer. Ela não tem a liquidez. Então você precisa se desconstruir desse pensamento de liquidez. Tá bom? Motos não binárias não tem liquidez aqui no Brasil. E aí alcançou a sua Z900? Usa a moto. Seja feliz. Opinião 2. Compre uma moto pra você usar. Eu vou dar três opiniões. Pronto. Vou botar mais uma. É porque eu já pedi. Já disse, né? Não compre. Pronto. São duas mesmo. Não compre. Primeira. Segunda. Compre uma moto pra você usar, velho. E usa. 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 Se preocupa não. Pega uma Z400. Pega uma Dominar 400. Sei lá, cara. Qualquer moto que você quiser. Se liberte desse pensamento de moto pra revenda. Use. Consumo consciente. Usa a moto. Usa. Se liberte desse seu pensamento, André. Liberte-se. Entendeu, fi? Compre uma moto que você quiser. Usa. Não fica pensando, ah, porque eu vou perder dinheiro, porque eu vou perder a liquidez. Cara, você vai perder. A partir do momento que você tira a moto da concessionária, você tá perdendo dinheiro. Então, moto é passivo, cara. A moto não é investimento. A moto você não tem nenhum tipo de renda. Você não tem renda passiva. A moto é o passivo. Você vai perder dinheiro. Vai pegar imposto, seguro, gasolina, mecânica. Tudo. Você vai perder dinheiro. Entendeu? Então, já comprando a moto, você tá perdendo dinheiro. Então, já tá cagado? Um peidinho a mais ou a menos não faz diferença, velho. Então, compra uma moto que você quer, porra. Compra. Vai rodar. Vai viajar. Vai usar. Usa. E aí, depois, quando você tiver um dinheiro, aí você pensa assim, vou vender. Vou perder dinheiro. Soda-se. E aí, vou comprar outra moto que eu quero. É assim que eu faço. E eu, cara, eu vivo tão bem assim. E eu tenho um monte de moto legal. E não é Honda. Nem é Amarra. E aí, depois. E aí, vai. E aí, pera.